Olá, investidores, eu sou a Glória Cazella e sejam bem-vindos ao canal do BTG Pactual Digital. Eu estou aqui no Rio de Janeiro para bater um papo com o Eduardo Amadeu, PhD em Economia pela Universidade de Harvard e economista-chefe da Gava Investimentos. Tudo bom? Tudo bem, Glória. Muito obrigada pela sua participação no nosso canal. Eu que agradeço. Vamos começar falando da gestora, que é uma das maiores gestoras do país. Há quanto tempo vocês estão no mercado? Nós começamos em 2003. E como foi a trajetória? Olha, sempre tivemos um foco muito grande em mercados globais. Essa tem sido a nossa principal diferenciação no mercado. Então, nós somos capazes de investir em países na Ásia, na Europa e na América Latina. Então, o nosso foco não é tanto o Brasil, ele é um foco mais diversificado, dar ao cliente a possibilidade de abordar riscos diferentes daqueles que ele só teria se investisse apenas no Brasil. E quais são os principais sócios da gestora? Bom, o nosso principal sócio é o Armini Fraga, que foi presidente do Banco Central, uma pessoa bem conhecida. Mas ele trabalha com uma equipe muito jovem, inclusive o co-CIO, que trabalha junto com ele, o Gabriel Sur, que está conosco desde 2003. É um jovem economista que tem 37 anos e é quem, junto com o Armini, hoje toca o fundo. Agora, falando sobre a economia, qual é a sua visão sobre a economia global e local? A economia global está muito bem. Essa combinação de crescimento sincronizado, cresce nos Estados Unidos, Europa, Ásia e com inflação baixa. Então, esse é um mundo que, para os investidores, é um mundo muito positivo. O Brasil está um pouco dissonante nesse contexto, porque o Brasil vem de uma crise muito séria e ainda não encontrou o seu caminho. Portanto, ele está perdendo um pouco essa passada da economia global. Já que você está falando de inflação, há muito tempo que os juros e a inflação não caíam tanto. Qual é a projeção para os próximos anos? Eu acho que ambos permanecerão bastante baixos, principalmente a inflação. Eu acho que o grande risco para a inflação e para os juros no Brasil é uma crise, seja no balanço de pagamentos, seja uma crise doméstica, que faça com que a inflação volte a crescer. Isso, essencialmente, decorreria de uma desvalorização do real. Esse risco existe e, portanto, é impossível você se focar apenas nessa inflação baixa, como se ela fosse alguma coisa que fosse um dado para o Brasil. Não é. 2018 agora, eleições para presidente da República, o que você acha que vai acontecer no mercado? Vai afetar como a vida do investidor? Eu acho que vai afetar muito. Se a gente lembrar o que foi em 2002, quando o Lula estava concorrendo e ganhou as eleições, a gente vai lembrar que naquele ano o Real sofreu uma desvalorização brutal. E foi um mercado, foi um ano de uma volatilidade incrível no Brasil. Hoje, olhando as pesquisas como elas estão, é muito provável que nós vamos ter uma repetição de 2002. Um assunto que está muito em alta é a reforma da Previdência. O que você acha que vai acontecer? Como vai ser o desdobramento disso tudo? Eu acho que é muito difícil que a gente tenha uma reforma da Previdência aprovada esse ano. Não é impossível, porque nada é impossível, mas a probabilidade é muito baixa. O governo está lutando contra denúncias, a aproximação das eleições faz com que o Congresso fique muito mais cauteloso na aprovação de reformas impopulares. Então, a nossa visão é de que as grandes reformas agora praticamente ficaram para o próximo presidente. Na plataforma do BTG Pactual Digital, os clientes têm acesso à estratégia do fundo Gavea Macro, por meio do nome que a gente vai colocar aqui na tela. O que esse fundo faz e o que ele não faz, Amadeu? O que ele faz? Ele investe globalmente. Então, como eu te disse no início, nós investimos principalmente em juros e câmbio no mundo inteiro, com ênfase nos países emergentes. Então, nós temos um foco muito claro, que é não disputar com os grandes fundos dedicados ao G7, ou às principais economias do mundo. Nosso ponto forte, vamos dizer assim, são as economias emergentes. Então, nós olhamos praticamente 25 países, na Ásia, na Europa e nas Américas, e com investimentos primordialmente em juros, renda fixa, câmbio e alguma coisa de equities. É um fundo multimercado, com a Selic caindo. Essa é a melhor opção para o investidor? É uma boa opção. Eu acho que no caso da Gavea, principalmente pelo fato de ser um fundo global. Ou seja, você tem a oportunidade de acessar investimentos ativos em outras partes do mundo. Eu acho que esse é o grande diferencial da Gavea. E a filosofia de investimento da Gavea? Bom, em primeiro lugar, simplicidade. Em segundo lugar, muita pesquisa. Nós visitamos todos os países que nós investimos anualmente. Então, temos vários consultores no mundo inteiro que nos auxiliam nesse processo. E um trabalho de decisão de investimento real time. Ou seja, a equipe está o dia inteiro em comunicação para tomar decisão. Então, não existe a espera por um comitê de investimento para tomada de decisões. Então, isso faz com que o processo seja muito mais dinâmico, muito mais flexível. E como que funciona o gerenciamento de risco para vocês? Nós temos uma equipe de risco própria que existe desde o início do fundo. Nós trabalhamos com o conceito de pior cenário possível. Então, para cada portfólio que nós temos, a gestão de risco avalia qual é o pior cenário para aquele portfólio. E nos dá qual seria o máximo drawdown daquele portfólio. Com isso, nós podemos adequar o tamanho do fundo à gestão de risco. Qual que você diria que é o grande diferencial do Gavea Macro? O grande diferencial é o fato de ser um fundo dedicado a ativos no mundo inteiro. É um fundo que procura ao máximo explorar alternativas de investimento em todo o globo. Com ênfase, como eu disse, em países emergentes. E o horizonte de investimento, Madele? Nosso horizonte, eu acho que é relativamente longo para um fundo de multimercado. Nós operamos com um período que varia entre 3 a 6 meses. Esse é o período com o qual nós tentamos que os preços de mercado convirjam para a nossa visão. Lembrando que na plataforma do BTG Pactual Digital, você tem acesso à estratégia do Gavea Macro a partir de 5 mil reais. E a liquidez é em D30. Muito obrigada pela explicação, Amadeu. Obrigado a você. E se você tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. O e-mail é atendimento.com. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Olá, se você gostou, curta o vídeo, mande uma pergunta ou um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as novidades. Obrigada e até a próxima.